Banhos de mar. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda ainda na escuridão? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E de puro alvoroço eu acordava às quatro e pouca da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Atravessar a cidade escura me dava algo que jamais tive de novo. No bonde mesmo, o tempo começava a clarear e uma luz trêmula de sol escondido nos banhava e banhava o mundo. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava, dentro de uma infância muito infeliz, a essa ilha encantada que era a viagem diária. No bonde mesmo, começava a amanhecer. Meu coração batia forte ao nos aproximarmos de Olinda. O mar de Olinda era muito iodado e salgado, e eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo que queria me unir a ele. Mudávamos de roupa e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. Então esperávamos ao vento a vinda do bonde para Recife. No bonde, a brisa ia secando meus cabelos duros de sal. Às vezes eu lambia meu braço para sentir sua grossura de sal e iodo. Era contra a minha vontade que eu tomava um chuveiro que me deixava límpida e sem o mar. Há quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir, com a frescura da inocência, o sol vermelho se levantar? Nunca mais, nunca mais, nunca.